Na último episódio de Pokémon Light Platinum, nosso herói está passando por cima de uma ponte de madeira, porque é disso mesmo que ele gosta, ficar em cima de madeira. Quando um cidadão disse ter visto um pichu se afogando, logo nosso herói tirou sua roupa mostrando sua imensa pança ao beijar, barriga maneira, e salvou o pichu. Como isso faz muito sentido, o pichu decidiu atacar nosso herói, argumentando que estava ali de boa nadando e ele tirou nossa da água. Nos herói então tacou uma pokémon e conseguiu capturar o pobre pichu, que nunca mais vai nadar naquele lago. Em seguida, nosso herói descobriu que o cidadão que avistou o pichu era na verdade Taimon, que o desafiou para uma batalha. Após vencê-lo facilmente, nosso herói seguiu pela rota, até encontrar um novo treinador, chamado Red, que lhe deu o ataque e cabeçada, para que nosso herói possa fazer o que ele mais gosta, que é se esfregar em toras quando quiser. Mano, a série mal começou, eu já tô coçando o dedo pra te demitir. Cadeira, chefe. Agora dentro da floresta local, nosso herói poderá seguir sua jornada pokémon. Fala galera, pois bem, hoje eu trouxe pra vocês um novo episódio da nossa série de Pokémon Light Platinum. E nós estamos aqui exatamente onde terminamos o episódio passado, e vou seguir em frente enquanto eu converso com vocês com alguns pequenos detalhes. Nessa floresta, os insetos impedem, não, imperam, sem piedade do seu osso oponente. Isso é ok, meu querido, então vambora. Vamos enfrentar esse lindo bug catcher, né, que é uma cópia do Mike do episódio passado. É o Kyle, ok, Kyle, manda um bagulho aí, mano. Mandou um metapode. Nossa, que poder imensurável. Mas, nesse foi o episódio, quero falar, boas senhorias, sobre a nossa votação. Então, basicamente, rolou um breve e lindo empate, então eu vou deixar ainda em aberto, tá, se a gente usa ou não usa a Aracne e os Sims. Então, nesse episódio, vocês podem continuar deixando nos comentários. Uma coisa engraçada é que muitos de vocês comentaram também que um tipo inseto nesse jogo não tem muita vantagem. Na verdade, não é um tipo muito bom pra se utilizar nem na Liga daqui, nem lá em Lauren, que seria o outro continente, né. O que é um pouco triste, porque eu até tava empenhado em entrar na um tipo inseto, talvez a gente ainda treine, não sei, né, porque eu não vou depender do tipo inseto. Eu posso ter outros que possam vencer sem nenhum problema, né. Mas é meio chato ele ser inútil no decorrer da série, né. Mas, whatever, ainda assim, vocês falaram também que naquelas árvores que a gente fica dando cabeçada com o Cogodiro, a gente consegue ter a oportunidade de encontrar nessas mesmas árvores Heracross. Vocês falaram bem que eu tive azar, na verdade, em encontrar só Kombi, porque ali no começo já aparece Heracross e tem chance de ele vir nível 20. Mano, nível 20, o Heracross, esse é excelente, velho. Eu já descartava o Kombi e utilizava o Heracross mesmo, porque vocês sabem que no tipo inseto o Heracross é o que eu mais gosto, é o Pokémon que eu gosto muito. Desde o design até mesmo da personalidade dele conhecida no anime. Então, eu usaria fácil o Heracross, tranquilamente eu usaria o Heracross. Então, se a gente encontrar, talvez eu possa sim utilizar ele sem nenhum problema. Mas, por enquanto, como eu não encontrei, deixam-me aberto ainda a opção da Aracne. Então, deixa nos comentários quem que vocês querem que apareça aqui nessa série de Morrer. se é Aracne ou outro Pokémon do tipo inseto, ou outro tipo pra entrar na party, né? Porque a gente ainda não viu a party completa, eu tenho que ver algum Pokémon dragão voador. Porque eu tava pensando, um dragão voador, não só voador, não tem problema. Mas eu queria um tipo dragão nessa série, que aparentemente vai ser excelente pra gente utilizar um tipo desse na party, né? Mas, ok. E além disso, eu quero agradecer, obviamente, os comentários de ajuda no episódio passado. Como vocês sabem, eu tô inédito aqui nesse jogo lindo de Morrer, que tanto me estressa. Então, é tudo novidade aqui pra mim. E também, agradecer o feedback tão alto que vocês estão dando, povo. Muito obrigado mesmo a todo o apoio de vossas senhoras. É pelos gosteis que essa série tá saindo mais rápido. Muito obrigado mesmo a todo mundo que entra no vídeo e deixa o gostei, esperando que o próximo episódio chegue o mais rápido possível. Vocês estão fazendo com que isso aqui aconteça. O episódio tá saindo bem mais rápido que o normal. E vamos lá, então. Vamos enfrentar esse lindo e cheiroso cascum. Porque depois daqui, provavelmente, a gente vai ter a batalha com o Kenta, né? Ele tá ali em cima da ponte e... A gente viu o pezinho dele no episódio passado, né? Maluco cheiroso e lindo. Ah, tá beleza. O tempo não vai ser tão inútil assim. Vai ajudar. Vou botar no lugar do Rage. Beleza, fechou. Deixa o send de ataque ali, vai. Nenhum desses aqui, provavelmente, eu vou deixar no moveset final do Crocodile. Porque eu também não sei qual a cidade que a gente vai conseguir comprar os TMs. E o outro aqui é que eles são gastos, né? Isso é muito paia, tá ligado? Vamos trocar, vai. Eu não vou pôr o send da Quill agora, não. Podia até colocar ele em batalha e depois tirar. Mas aí depois a Katara vai tomar um hit. Aí tem a luta ali na frente também. Vai ser mal rolê. Deixa a Katara aí na porrada mesmo. A Katara vai lá, termina o serviço. Ela sabe o que faz. Vai ser essa bosta redonda de novo. O nome tá sempre sendo assim, tá ligado? Tá esquisito demais esses nomes, tá ligado? Eu tentei até baixar uma outra versão da Hacker Room. Vocês falaram que... Nas outras versões, os nomes estão em inglês mesmo. Mas nenhuma que eu encontrei tava em inglês, os nomes. Sempre tinha alguma coisa em japonês. E outras tava em chinês, sei lá. Merda era aquela, né? Nossa, animação antiga do Protect, tá ligado? Bateu um calor de nostalgia aqui no meu cocorô, tá ligado? Toma, bate na cara, paiaço. Ok, conseguimos vencer sem nenhum problema. O Bucketcher foi tranquilasca. Tá na nível 20. Lenda e cheirosa. Saiu, caiu. Caiu perante mim. Cala a boca, viado. O vencedor é aquele que sabe dummy tir. Eu adoro esses dummy tir, mano. É lindo. 480 por vencer. Foi o que a gente ganhou. Tranquilaço. E ele tá logo aqui na frente. Vamos enfrentar o Kenta. Olá, Delicia. Calma lá, rapaz. Enfim, nosso segundo encontro, como prometido. Nós faremos uma rápida, sem acento, batalha. Prepare-se para conhecer. Minha força e o seta indo embora. De treinador Pokémon. Ok, vambora, paiaço. Vamos ver o que você tem aí pra nós. Que Pokémon você vai utilizar? É fato que ele deve ter alguns dos iniciais, né? Já que a gente pegou o Sindacuil. Ele deve ter algum inicial. Ele começou com Burio, beleza. Não é muito útil usar a Katara, mas como eu tenho o Bite, dá pra vencer aqui de boa. Mesmo que possivelmente ele possa ter lá Absorve, talvez. Ah, ótimo. Coisa linda. Katara, sua cheirosa. Ninguém resiste as mordidinhas da Katara. Não tem problema, parceiro. Eu nem tenho tipo fogo aqui. Tá tranquilo, meu querido. Tá tranquilo. Toma na cara, paiaço. Ok. Eu tenho, né? O Sindacuil, mas whatever. Ainda assim, eu não pretendo utilizar ele aqui. Se bem que colocar ele aqui agora, dependendo do próximo Pokémon. É o Magby. Ah, mano. Tá tranquilo. Acho que eu vou colocar ele aqui, o Sindacuil. Aí depois a gente puxa ele de volta. Puxa o Zuko de volta, que é como eu tô chamando ele, né? Porque não dá pra mudar o nome. E aí a gente bota a Katara de novo. Porque o Magby não vai tirar grandes danos da Katara, né? Mesmo ele sendo nível 17, ele ainda assim não vai tirar quase nada. Principalmente se atacar com o Wimber. Vamos lá, Magby. Dá um Smog. Não tem problema, não. Errou. Errou, parceiro. Vai tomar HK. Não errou agora. Triste, tá ligado? Ok. No problem. No problem. Katara vai usar o Water Gun e vai ser HK. Ah, mano. Não tá desagarrando. A galera aqui tá usando o Fox 7, mano. Não pode um bagulho desse, velho. Ah, não. Tem treta com o Fox 7 aqui que eu tô ligado, mano. Cês tão de zoeira com a minha fússia. Cês tão de zoeira. Tá? Não faz o menor sentido, velho. Como assim, mano? Aí, o Sinaquil pegou 200 bols de XP. Vai upar até amanhã, entendeu? Ganhou o Smokescreen. Nível 7 agora. Nível 8 agora. Não, não foi nível 9. Ok. Então, assim, o Totodai. Eu não tenho nenhum tipo... Tipo, planta pra utilizar agora. Deixa aí. A Katara vai ver o Totodai. Não tem problema, não. Batalha de iniciais de água. Dois iniciais que eu amo, Bagarai. Olha. Bite, Katara. Dá aquela mordidinha gostosa. Não vai atacar. Não. Zolaire, ok. No problem. Everything's fine. Ainda assim, tá bem tranquilo, na verdade. A batalha que a gente fez com o Diamond e a batalha agora com o Kenta. Estão se mostrando, tem batalhas bem tranquilas. Mas é meio preocupante o fato de a gente ter muito rival no jogo, cara. Porque a todo momento a gente tem uma batalha difícil. É legal, porque deixa o vídeo mais intuitivo e a hack mais emocionante. Mas é bem difícil, né? Vocês falam pra mim que a gente pode terminar aqui mesmo. Em Zerrick, a nossa parte inteira nível 100, tá ligado? Que é muito de boa pra conseguir esse SP. Mas ok, Kenta diz, muito boa batalha. Você realmente tem talento para treinador Pokémon. Meus parabéns. Pribens. Parabéns. 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 P***. 1.600 é uma galera que caga dinheiro. Não pode um negócio desse, véi. Pribens. Muito bem. Estarei treinando mais para sim poder lhe derrotar. Aguarde, você verá o quanto melhorarei. Corre, Kenta. Corre, meu filho. Corre pra essa ponta linda de morrer que cerca o meio da floresta. Ok, vambora. Vamos seguir adiante, então. Vê o que a gente encontra. Eu não tô afim de batalhar. Um abraço pra você. Tá de sacanagem, meu amigo. É o poder da edição. Vencemos. Aí, de chão. Colchão, poder. Cheio de chanel. Vamos lá aqui. Vamos fazer só de um a um. Pelo amor de Deus. Deixa eu botar um... Não, tem super potion ainda. Beleza, só 50 que a catara precisa. Tá de boa. Ok, tranquilo. Só a catara que eu vou aumentar agora por enquanto. Porque eu acho que não vamos ter mais grandes batalhas. Ah, aqui é aquela parte de baixo lá que não dá pra passar pra pedra. Olha lá que a gente jogou o Sweet Sense, né? Ok, tranquilo. O map design do jogo até agora tá bem interessante. Vê o caminhozinho pra aqui. Oh! Parece que encontrei a comédia dos combis furiosos. Uau! Tá... What the fuck? Será que eu consigo acalmar ele, sei lá, com o Sweet Sense? Será que existe alguma maneira de usar o... Aqui não vai dar pra usar, provavelmente. Ó, deu pra usar. Deixa eu ver. Será que eu consigo acalmar eles aqui? Calma, pessoal. Tudo bem. Não apareceu nada. Deu só pra usar. Mas eu encontrei, mas vai acontecer a mesma coisa. Ó, voltei! Não! Bugou o negócio. Não, para de me expulsar, seu domina nojenta! Sai daqui! Ok, no problem. O que a gente tem aqui? Enhorror ou Enhorror City? Mano, tô vendo essa placa pra Enhorror City pra frente a mó cota, tá ligado? Os pokémons bem treinados sempre aparecem em boa forma para qualquer tipo de batalha. Em qualquer lugar. Ok. Tranquilo. Você que tem um patirista, o jutsu clone do Naruto. Pati, 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 pati. Você, querido. Ultimate... Ultimate, what the fuck, tá aqui? Não. Ultimamente eu avistei muitos combis nessa parte da floresta. Tô vendo. Eu também. Ah, é batalha. Achei que era só pra comunicar, tá ligado? Minha beleza está se perdendo nesse lugar horrível. Apenas uma batalha irá aquecer minha chama de treinadora vencedora. Espaço, exclamação, exclamação. Sai daí, pirralha. Todo mundo aqui nesse o Brasileiro Azul, tá ligado? A gravidade impede que o cabelo dela desça, né? Beleza. Mano, que saco, ué. Por que que todo mundo aqui tem um monte de pokémon, tá ligado? Por que não aparece alguém com dois pokémons só, tá ligado? Você é louco. Nossa, o bagulho, mano. Eu não tenho tanto PP, tá ligado? O problema tá nisso, mano. Não é complicado você enfrentar um treinador com cinco pokémons, tá ligado? O problema é você enfrentar vários seguidos, mano. Porque agora que a gente tá sofrendo... Merda, tá ligado? Agora que a gente tá sofrendo com os PPs, fica complicado, velho. É muito difícil, velho. Porque o seu PP acaba e já era, mano. Já era. Você fica aí de boa sofrendo horrores. Deixa eu usar a Wakenake mesmo. Despertei. Tomou o Scratch. Ainda temos de utilizar um Water Gunzinho aqui e já terminar. Ah, vai a merda, vai. Tá de sacanagem, mano. Speed maldito. Tá bom, minha querida. Tá bom. Vou ficar aqui até amanhã. Vou ficar utilizando o Bite agora, tá ligado? Porque pelo menos a gente não fica... Gastando mais Water Gun, né? Mesmo que a gente desperte, eu não quero mais gastar Water Gun, não. Ah, pelo amor de Deus. Vou ter que usar o sistema do poder de edição de novo. Ah, tá de sacanagem, mano. Como eu odeio hipnose, velho. Ah, já não bastava os malditos Ganger no online, tá ligado? Aquela porcaria daquele Dream Eater, velho. Ah, por isso foi banido. Ok, 22. Coisa linda. Mano, tá upando muito rápido, velho. Ok, tem um Shinx agora. Vou colocar o Crocodile em ação. Vamos deixar ele em casa. Eu tô adorando utilizar o Sandile, mano. O Crocodile tá se mostrando um Pokémon maravilhoso, velho. Maravilhoso, velho. É cheiroso e lindo, velho. Achei que seria bem mais complicado, mas eu tô enfrentando o Pokémon nível 18, 17. Ele é nível 13. Ele ganha, tá ligado. Tá ótimo o negócio. Vou usar o Bite aqui. Vê quando que a gente vai tirar do Shinx. Provavelmente um pouco antes da metade, né? É, um pouco antes da metade mesmo. Deixa eu ver o Sandile, vamos atirar quanto? Ah, ótimo. Errou o ataque. Tô só elogiando o fio da mãe e ele começa a errar, tá ligado? E, mano, muita batalha, velho. Você é loiro? Eu tenho que utilizar o poder de edição aqui, mano. Porque o bagulho tá complicado. Deixa eu achar aqui, meu amigo. Acho que nem nesse episódio vamos conseguir chegar no ginásio, velho. Tá ótimo o negócio. Esse episódio eu fiz 35 minutos de vídeo. E por causa das edições caiu pra 31, se eu não me engano, né? Ficou o episódio passado. Então, mano. É muita coisa, velho. Botar a Aracne em campo. Vamos ver como é que ela se sai. Vou curar a Katara. E depois vou começar a tentar ganhar com ela mesmo, né? Mesmo que a gente não utilize ela por enquanto. Não tem problema, não. Aracne tá aí, linda e cheirosa. Ok, no problem. Vamos enxergar, então, o meu lindo Mumu Milk. E aumentar o HP da Katara. Eu nem lembro onde a gente conseguiu o Mumu Milk, velho. Não lembro mesmo. A gente roubou? Porque é só isso que a gente tá fazendo, né? Só roubando os bagulhos, tá ligado? Se bem que eu acho que eu não tenho nenhum ataque aqui tirando o Teikli. Nossa, ela tem o Gush, né? Tem o Gush. Beleza, beleza. No problem, né? Everything's fine. Toma na fússia. Olha só a coisa linda, hein? Segue tirar bem mais. Eu sabia que não era super efetivo, mas pelo amor de Deus, né? É muito baixo mesmo, velho. Vou tirar ela aqui, né? Vai ser de porcaria nenhuma agora em batalha. Mano, eu não vou chegar na porcaria de ginásio esse episódio, tá ligado? Esse vídeo vai ficar 40 minutos. Depois da edição vai ficar 30. E ainda assim eu não vou ter chegado lá, tá ligado? Tá de sacanagem, tá ligado? Dá mais bite aqui, vai. Vê quanto que a gente tira. Uou! Mais umzinho, mais umzinho. Acabou. Beleza, esse aqui caiu também, hein? Tranquilo. O que você tem mais, né, querido, hein? Com essa sua beleza de treinadora vencedora. Acabou? Era isso que você tinha pra hoje? Não, tem um Pidove. Tá indo. Beleza, né? Vai trazer o grande Pidove. O Pokémon Pongo Vesgo, tá ligado? Tomou um kick-attack de boaça. Nossa, tirou bem mais do que eu imaginava que ia tirar, pra falar a verdade. Morreu. Ah, mano. Mano, eu não mato mais com o HK, velho. Cadê o... O Chessas do HK, mano? Eu era o rei do HK, mano. O do HK, velho. Não sei como falar em outras línguas. Ok, tranquilo. Conseguimos vencer. Você é um bom treinador. E tem um ótimo Pokémon. Muito bem treinado. O Denis ganhou 512. 12 por vencer. Que bom. Como diria Zambrakas, né? Tem mais um Kombi ali na frente. Dá pra esquivar aqui da graminha. Whatever. Podemos vencer dessa maneira. Uma Ultra Ball. Lindamente, cheirosamente. Coisa fofa. E vamos falar com essa Kombi aqui. Nada. Fala uma coisa com a outra, né? Não é uma coisa com a outra. Eita, não é uma coisa com a outra. Vou dar uma volta aqui. E ficar... Beleza. 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 De boa. Seu que pudesse ser... Seu que pudesse ser o Whirlpool, né? Eu tava triste já. Beleza. Era apenas um Tailor. Com essa cara de mongoloide que tem nessa hack, né? Vamos andar até aqui. Ali em cima tem mais caminho. Esquipa lá pra cheia. Ninguém quer saber de você. Mano, que sorte eu ter vindo pra esse caminho agora, hein? Não interessa. A batalha aqui não tem problema. Eu só não quero mais batalhar contra o treinador, velho. Porque aqui dá pra fugir, mano. Eu sei que eu tô deixando XP pra trás, gente. Mas, pelo amor de... Caramba, é muito variado, gente. Acabou de contar o nível 11. Agora tem o nível 5, tá ligado? É muito variado o bagulho, velho. É loiro. Tô na primeira frase de jogo do nível 20 já, tá ligado? O bagulho é absurdo de estranho, velho. Beleza. Aqui é... Ai, eu vou sair da cidade. Ai, mano. Não pode ser aqui a saída, velho. Será que aqui é a saída, velho? Não pode. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Ah! Que alegria, Jesus. Cheguei. Olá, Delícia. Parece que os Kombis invadiram em Horror City. E praticamente fecharam a cidade completamente. Vejo você mesmo. Veja você mesmo, né? Não vejo você mesmo. Olha só, velho. A gente não consegue entrar em nenhum local. Pelo menos sinto Pokémon. Por favor, Kombis. Pelo menos sinto Pokémon, velho. Olha isso. Até sinto Pokémon, velho. Tá de sacanagem. Eles agem ferozmente e atacam as pessoas sem nenhum motivo. Por isso os habitantes da cidade ficaram escondidos em casa. Mano, tá de sacanagem, velho. Não, é zoeira. É zoeira. É tudo. Cascar tampar até o centro Pokémon, tá ligado? Até o centro Pokémon, tá ligado? Pelo menos o centro Pokémon tinha que deixar, mano. Os caras não sabem estacionar, não, velho. Tem um monte de vaga aí que não pode estacionar suas Kombis nojentas. Eu sou o cara das comédia aqui, hein? Engraçadão. Cala a boca, viado. Parece que a comédia dos Kombis é na floresta de Horwood. Irei para lá agora. Após resolver isso, irei reabrir o ginásio Pokémon. Ok. Então a gente não tinha que fazer nada lá? Era só ela mesmo que tinha aqui? Ou a gente tinha que ir atrás dela? Ah, o centro Pokémon tá aqui, tá ligado? Olha só aquelas duas estruturas lá em cima que parecem o centro Pokémon, velho. Eu sei que uma pode ser o ginásio, né? É porque o cara, o criador da hack, ele mudou muito o design, né, velho? Cara, meu Deus. O cara é muito mito da programação nesses programas do Pokémon, velho. Por isso que a gente fez em Fêmeas Dói com o cabelo vermelho, né? Mas beleza. Fêmeas Dói tá ruiva agora. Mas tá aqui, não tem problema não. Beleza, beleza, querida. Cheirosa. Beleza. Vamos dar uma olhadinha na cidade mesmo que só tenha Kombis aqui. E que a gente tenha que voltar. Mas só pra dar uma olhadinha mesmo no map design do local. Ver se a gente encontra alguma coisa útil. Aqui vocês falaram pra mim que a gente consegue pegar outros iniciais também, né? Interessante, interessante. Acho que dá pra fazer um time só de inicial aqui, tá ligado? Aqui é batalha, provavelmente. No meio da cidade não vai ser batalha. Não pode ser batalha no meio da cidade, tá ligado? Mano, vocês são chatos, hein? Pelo amor de Deus, hein? O que que é isso aqui? Combi Creator. Deve ser local pra gente conseguir mel. É, o Huni deve ser por aqui mesmo. Ok, no problem. Vamos utilizar então o poder de edição e voltar lá pra floresta. Vai. Ok, povo. Estamos chegando na colmeia de novo. Tem um tião aqui na frente agora. Ah, tá de zoeira. O Tim Sting está pronto para derrotar qualquer inimigo. O Tim Sting voltou a aparecer então, né? Coisa linda, coisa cheirosa. E vamos inventar o grande Tim Sting Grand. Tim Sting é osso, velho. O objetivo do grande Tim Sting é acabar com a live e com a PSN. Com seus preços esmagadores. Compre hoje mesmo o Batman Galite que não funciona no PC. Por apenas R$23,00. Ai, que nomezinho lindo. Ok, no problem. Aumentou um pouquinho. Tem uns Chinks agora. Mano, isso tá tranquilo demais, velho. Os treinadores daqui tem pokémons com níveis mais altos, tá ligado? Tá fácil demais o negócio, velho. Eu sei que eu não tenho que utilizar só a Katara. Mas a Katara tá limpando o serviço, mano. A Katara tá linda, tá cheirosa, velho. Ela consegue fazer tudo sozinha, velho. Ela não precisa de mais ninguém, ela é poderosa por si só, entendeu? Ela demonstra o poder das nossas mulheres nessa série, velho. Você é loiro, mano. Conseguimos aqui derrotar o menino Shinx. Tranquilo. Shinx tá virando um saco de pancada nessa série, velho. Mas ok. Um Zubat. No problem. Everything's fine. Vamos utilizar um simples Water Gun que já deve matar ele. Toma na fuça, palhaço. Vai cair o Zubat. Vai cair. Ih, não. No problem. Mais umzinho. A gente já terminou o serviço. Eu vi que tem outro Team Steam lá em cima, tá ligado? Tá de sacanagem, velho. O cara chega na cidade e é obrigado a voltar, tá ligado? Por que não teve o lanche do Team Steam aqui já, velho? Eu não sei o que os combos estão fazendo. Será que eles estão protegendo alguma coisa, velho? Algum artefato? Algo do gênero, velho? Um membro do Team Steam derrotado. Isso parece impossível de acontecer. Droga. A chefe vai ficar brava. Delícia ganhou 640. Que bom. É ok. Vou usar sempre o que bom dos Amorakas, tá ligado? Me deixa passar. Não deixa, né? O seu bosta. O Team tem o propósito de conquistar todo este mundo. Ok, no problem. Everything is fine, parceiro. Nenhuma organização consegue fazer. Vocês sabem disso. Mais 4. Todo mundo só tem 4 Pokémon aqui, velho. É o poder de edição. O grande poder de edição ataca novamente. Adeus, Pinove. Ah, delícia aí, rapaz. O poder de edição é a mitagem. O membro do Team Steam derrotado. Blá, blá, blá. Vai ficar bravo. Vai ser tudo gêmeos. E falam sempre uma bosta, tá ligado? Beleza. No problem. Everything is fine. Mano, eu não vou nem aumentar o HP da Katara. Porque isso aqui já basta, tá ligado? Tá bom. Não tem problema. Vamos lá, parceiro. Vem. O Team Steam está pronto para derrotar qualquer inimigo. Mano, tá de sacanagem, tá ligado? Tu frase igual. Lá dentro, lá fora. Entra, sai e vai, vem. Tá sei que está molhado, tá ligado também. Puta merda, hein? Esse aqui está mais para o meio. É a única diferença, tá ligado? Só o nome de grande que a gente está enfrentando aqui, tá ligado? Ok, Clay, meu parceiro. Você é o que enche o saco, né? Você é o Pokémon que enche a merda do meu saco com essa bosta! Fechou. Morreu. Um abraço para você. Vai na fé, querido. Vai na chamba que o sol está quente. Ok. Beleza. O que a gente tem mais aqui? Temos um Shinx, né? Para não perder o costume de encher ele de porrada, né? Eu até já tambinei um Shinx de olho roxo daqui a pouco, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus, eles só apanham aqui, velho. Está dando dó deles, mano. Estou até com vergonha de utilizar um, porque eles só morrem. Vai tomar na cara, palhaço. Mano, eu não mato mais ninguém com o HK, velho. Está de sacanagem, velho. Até jogando em off, que eu entrei em uma batalha contra um Warp no nível 8 e a Katara não deu o HK nele, velho. Parece que o jogo bloqueia os HK, tá ligado? Não faz sentido, mano. O Zubat agora está naquilo. Se não tiver outro Glaming, eu... Está de boa. Está tranquilo. Vai tomar uma outra na cara, palhaço. Toma, Zubat. Caiu? Ai, mano. Nunca vai. No problem. Eu sei que gritou. Sem problema. Um bitezinho. Uma mojidinha direita. Vou ter uma coisa gostosa. Esse é o som da minha mojidinha. Não, vulem. Ok. Ah, meu Deus! Tem mais um, tem outro Pidou. Todo mundo tem a mesma sequência de Pokémon aqui, tá ligado? Repetiu três vezes o bagulho, velho. Toma uma entrega na fuça, Pidou. E não vai morrer do mesmo jeito, né? Como sempre. Como os outros não morreram também. É sempre sobrando vermelho. Ele vai utilizar o Lair, como sempre também, mano. Tá foda o bagulho. Ok. E vai tomar um bite, vai morrer. Tá padrão o negócio, né? 90 minutos aqui do bagulho. É uma bosta de treinadores. Ok. Nível 24 com a Katara. Mano, tá muito rápido. Opa, que é isso? É loiro. Ok. Vencemos esse outro Team Grunt. O mesmo de sim derrotado. Blá, 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 blá. A mesma bosta de sempre. Eles até dão o mesmo tanto de dinheiro. Ok. A Jasmine tá ali na frente. Mano, olha só. A chefe deles é aquela ali? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui, rapaz. Dá pra usar a cabeçada? Por que? Porque eu tô no meio de uma ceninha? Ok. Não deu pra usar. Pois encontrei o problema com os Kombis, Delícia. O grande problema era o Team Steam. Com essas suas teimosias em criar equipamentos novos para capturar pokémons lendários. Estavam testando um desses equipamentos nesses pobres em defesa dos Kombis. Mas agora eu irei por fim nisso. Duvido muito que possa derrotar uma general do Team Steam. Sheila! Vai, Vispy Queen! Nossa, gigantesco! Vai, Vispy Queen! Vai, Vispy Queen! Meu Deus! Olha que batalha linda! Batalha com o Furry Cutter! Tomou, palhaço! Use Shadow Ball! Você fez um ótimo trabalho, Vispy Queen! Obrigado por essa batalha! Fez porra nenhuma! Tomou a H4! Agora a brincadeira acabou! Dream! Acabe com ela! Use o Shadow Ball! Pare agora! Eu vou me meter na frente nessa sua bola negra! Carinha aquela! Prepare-se para enfrentar, Sheila! Vamos lá, querida! Ah, ah, ah! Uh! Vamos ver qual é o seu design pra chegar, né? Ó, daurinha, daurinha! Foi criado, sei lá, tem a pose do Max, né? Ok, no problem! Ah, começando com o Driflo! Vamos lá, Catara! Vamos terminar esse serviço! O problema é que ele tem Shadow Ball aqui, o bagulho é esse meu osso! Mas... Tomou atragando a fuça, Driflo! Tomou? Tomou! Não morreu! Mas ok, tirou bem pouquinho! Foco Zenner já não gostei! Tá meio ruim isso aqui, né? Já tá fabão! Vai falar que é piorar? Ok, caiu! Tranquilo! Driflo tá fácil! Tá lindo, tá cheiroso! Mano, no 300 e pouco de espécie! Coisa linda! Mano, é só tipo fantasma que ela tem, velho! Não dá nada, dá nada! Jogou o Duskull! Vai tomar Bite também! Então o Crocodário pode fazer alguma coisa aqui! Mano, não dá HK, velho! Foi por isso que eu usei o Water Gun, velho! Porque não dá HK de jeito maneira, velho! O jogo tá de sacanagem com a minha fuça, velho! Só pode tá de sacanagem! Vai, Bite de novo, whatever! Depois eu vou voltar pro Sendo Pokémon mesmo e que se dane! Ok! Toma, Duskull na fuça! O que você tem mais aí, minha querida? Pode mandar, pode mandar! Driflo de novo? Tá mesmo, tá fácil o negócio, hein? Não tem problema! Pode mandar! Coisa cheirosa! Bite! Ah, porra! Seria legal se ele tivesse com um pouquinho menos de HP, né, mano? Seria legal, tipo, simulando a batalha que eles tiveram lá fora, né? Seria maneiro! Pelo menos eu o acharia, né? Mas whatever! No problem, no problem! Vai tomar mais um Bitezinho que vai acritar agora, né? Diga-se de passagem com o poder do Mito Dizze! Meu Kukuro irá acritar! Ah! Não! E mais um Bitezinho e já era, é? Vai ser uma moleza aqui! Tomou crítico! Beleza! Não pude atacar! Olha a merda acontecendo! Olha a merda acontecendo! Olha a merda! Toma, palhaço! Sai daqui, seu bosta! Mano, ela tem mais um Pokémon que é acima do dezenove? É isso mesmo, produção? O que ela tem? Um Poteina? Tem problema, não! Dezoito Poteina! Ok! Vai cair! Faixa e faquemente! Vou tacar um Water Gun para terminar o serviço! Aguentou? Beleza! Mano, a Katara aguenta porra de todo mundo, velho! A Katara é uma fofa, cheirosa! Forte que dói, essa linda! Ok! Conseguimos vencer a Sheila! E todos os seus Pokémons, foi bem tranquilo, na verdade, vencer uma DM do Team Steam? Impossível! Uma general do Team Steam perder para um fracassado como você? Denise ganhou 1520 por vencer! Que bom! Ok! Quais as suas palavras, Sheila? Ela também sabe ler aquela placa, hein? Eu estou sem palavras para descrever esta humilhante derrota! Mas isso jamais ficará assim! Eu lhe derrotarei e te perseguirei! Muito obrigado por me salvar! Realmente você parece um oponente formidável em batalhas! Estarei me esperando no ginásio de Horcite para uma batalha! Beleza! No problem! Pronto, seu escombizinho lindo e cheiroso! Papai está aqui! Papai salvou todo mundo! Tá? Papai salvou! Tá? Tudo bem agora! Gru, gru, gru para vocês também! Tá? Vamos ver se a gente encontra um Heracross aqui! Será que dá para passar aqui por cima e evitar todos aqueles matinhos? Não, não dá! Tem um monte de árvore que cerca! Ai, mas é lindo! Vamos ver o que a gente encontra aqui! Ah, mas não dá para usar essa... Ah, tá de zoeira que esse cenário dá... Nossa senhora! Por que de água, tá ligado? Encontramos um Bibarel no cenário de água! Por que? Tá ligado? Olha a cara desse Bibarel, mano! Ele está muito noiado, mano! Ele usou muito topecente, credo! Não dá de jeito maneira! Vamos voltar para a cidade então! Vai! Poder de sal! Ok, povo! Finalmente em Horcite! O antigo líder de ginásio em Horcite era um rapaz muito estranho! Ele falava muito pouco com todos! Ok, vamos entrar aqui rapidinho em ser do Pokémon 1! Então ela é a nova líder do ginásio aqui de Horcite, né? De na puta cidade! Ok! Vamos vir aqui e curar a nossa catarinha e o resto também! Se as coisas gostosas! Nossa parte cheirosa e bonita! Ok, povo! Então no próximo fucking episódio, nós vamos enfrentar o nosso primeiro líder de ginásio aqui nesse jogo cheiroso! que está sendo Pokémon Light Platinum! Muito obrigado mesmo a todo mundo que deixou gostei no episódio passado e a todo mundo que deixou gostei neste episódio também! Muito obrigado mesmo, povo de coração! Espero contar com a sua variação positiva embaixo! Que ajuda muito, mas muito mesmo! Se possível, deixe o seu gostei embaixo! Que ajuda muito! Um grande abraço a todos vocês! Valeu, falou e até o meu próximo vídeo! Coitado! Curtiu o vídeo? Deixa o gostei embaixo então e acompanha o outro que está passando na tela! Tchau, tchau!